A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tchau, tchau. Palavra Issa esse chuchero que é vinajuzo chau esse divise a bequece o de vinaju quando vai to vale mais anos aqui é o mar de estar a bequeal ehehe ginguisa pinguisa pinguiisa 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 migri chuchu ehehe no importa alguém que teira não é que não conhece e que cuida díe O que é isso? É bom!